Esta faca prateada Pra tamanhos foram degolados Naquelas revoluções de combates de tremeiro Sempre havia um prisioneiro Isso de ambos os lados Para que fosse julgado Sei um pras quatro estaca Ou então pra o fio da faca Pra ser morto degolado E vejam que barbaridade Os tempos de antigamente Matavam barbaramente Sem piedade e sem dó Já com a faca na mão Dizia o decolador Você não vai sem dor Encoste aqui seu vovó E ao decolar o vivente Com aquela prateada Com carrasco encargalhada Dizia descansa em paz Gritava traga demais Este gordo chupachola Pra ver a dor da legola E a cosca que a faca faz Que antigamente E antigamente eram assim que se diziam O macanudo Mas foi a falta de estudo Que trouxe esse parecido Se eles dessem um catecismo Depois dos livros na escola Não havia tais de escola E nem tanto barbarismo Mas depois surgiu um homem Que ganhou as eleições Fintou com as revoluções E deu estudo E deu estudo pra infância Coisa de muita importância Foi findar com as horas amargas O doutor Getúlio Vargas Que acabou com a ignorância